Vamos lá ouvir o Nando Moura, a cara dele de caralho, ele tá condenando, ele tá condenando, né? A cara dele, porra, vai condenar, vai condenar o Beluga e até o Shad, vai condenar até o Shad Hernandes pra o inferno. Vagabundo, canalha, que se agacha, que perverte para o fogo do inferno preparado por diabo. Caralho, maluco, eu tô ficando com medo do Nando Moura, cara. Caralho, quando ele começa a falar assim, cara, ele já tá parecendo o Henrique Cristo. Daqui a pouco o olho dele começa a pegar fogo. Nego mandou um vídeo dessa Bey Solo, ela tava num desses podcasts do inferno aí, pagode da ofensa, uma porra dessa. Aí o maluco, tira a blusa, deixa eu ver teu peitinho aí. Ela tirou a blusa assim, aí ficou conversando com o cara sem a blusa, eu, caralho. Porra de um lugar escroto, é? Um maluco lá conversando com ela, bizarro, cara. Mandaram no Whats, eu não sei o nome da porra, é um podcast, é um cara, um moleque novo lá. Nando Moura, vamos ver aqui o que o Nando Moura falou da Beyça. O mundo já pode acabar. Você deve saber que aconteceu recentemente um podcast entre Beissola da Praia, Cogos da Estetola e Beluga da Redpil. Só de você ouvir uma frase como essa... Belugão da Redpil é muito bom, né? E o Chá de Bolanhos, né? Essas palavras se interconectando, a única coisa que você consegue pensar é, acaba logo a raça humana. Já que tem que acabar. Esta porra deste planeta tem que acabar, não pode mais permanecer, o único dia. O meteoro se tornou uma esperança, ao invés de um temor, acabar o mundo com... Não, venha logo o meteoro, acabe logo essa porra aqui, varra tudo, varra tudo de uma vez, que é só uma outra terra. Isso aqui não dá mais. E a única coisa que você consegue... O Nando Moura faz esse sotaque nordestino, cara. Ele é de Fortaleza, eu acho. Ah, é pra dizer que ele é humilde. É, pode ser mesmo. Que humildades, filho, só no Nordeste. Vislumbrar para o futuro é aprender a respirar debaixo d'água. Nós precisamos aprender a respirar debaixo d'água. Encontrar a Atlântida se tornou a necessidade para vivemos do fundo do mar. Com os magos da luz e os homens peixes. O Beluga que tá certo, pô. O Beluga que já veio saltitando do mar. Pra criar um podcast, o Beluga tá certíssimo. Agora o Beluga saiu do mar pra espalhar a corrupção aqui, na verdade. Muito bem. Agora você como católico, se você é católico de fato, você deve sentir uma vergonha imensa de ver um canalha como Cogos. Um camarada que pegou fundão eleitoral. Um camarada que queria tirar os seus inimigos da frente com tiros na cara, como ele vociferava nas suas próprias redes sociais. Dar tiros na cara. Que queria armar as crianças. Que como um louco, saiu na rua na sua idolatria doentia por um estelionatário eleitoral. Incentivando as pessoas a se comportarem como animais. Levando morte e destruição pro nosso país. Você que é católico deve sentir muita vergonha de um... Caralho, levando morte e destruição, mano. Caralho. Cara, o que vocês acham da justificativa do Cogos pra pegar o fundão eleitoral? Eu acho ok. Eu acho ok. Se não for pra ele, vai pro Janones? Eu não acho ruim, não. Desde que ele lute contra isso depois, entendeu? Desde que ele lute contra isso. Agora, o Cogos, ele é meio louquinho. Ele fala essas paradas aí, na minha opinião, da boca pra fora. Porque, às vezes, realmente, você vê coisas como o filho da puta do Lula sambando na nossa cara. Colocando o amigo dele no STF. Colocando o Flávio Dino lá, que também é amigo dele. Tendo trazido de volta todos os vagabundos que estavam presos da Lava Jato. Sérgio Cabral, com 450 anos de condenação. Eu entendo que, às vezes, o Cogos reage assim. Mas eu acredito que é só uma forma exacerbada de mostrar indignação. O problema do Nando Moura com o Cogos é que o Nando Moura precisa... Ele precisa justificar, de qualquer forma, a narrativa dele de que o Lula e o Bolsonaro eram a mesma coisa. Então, pra isso, ele tem que desumanizar o Cogos, de qualquer jeito. Né, você vê o próprio brigadeiro, porradeiro. Ele foi lá no debate com o Cogos, debateu, ligou lá pra dar uma zoada no maluco. Pô, isso aqui é muito escroto, cara. Falar que o cara é um canalha, trazendo morte e destruição. Que isso, cara? Eu ainda consigo parar pra ver. É, 32 mil likes. Vamos lá. Cara, isso daí foi uma das coisas mais nojentas que eu vi, cara. Isso aqui foi nojento, mané. Tipo assim, o cara não acreditou, né? No que a mulher tava falando. Mas imagina se a mulher tivesse putona. Essa mulher que tivesse putona. E o cara falasse assim, não tô ouvindo. Não, tá falhando. Aí a mulher, eu quero que você tá falhando. Não tô. Ela ia ficar mais puta ainda. É. Tá falhando. Não tô, não tô. Ia ser genial. Deode e os magos da Atlântida no fundo do mar. Vivemos com eles nas profundezas do oceano, tá? Isso aqui é uma juíza brasileira. Esta juíza, em uma audiência, ao ouvir uma testemunha que provavelmente nunca participou de qualquer processo judicial na vida, esqueceu, esqueceu-se de chamá-la de excelência. Vejam só a cena que essa juíza brasileira nos proporciona. E aí você entende que a desgraça não acontece só no podcast do Beluga, não. É a nossa realidade. Vinte e quatro horas por dia. Prestem atenção nesta juíza. Senhor Leandro, eu chamei sua atenção. O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Responda, por favor. Ah, pois, eu também entendi. Desculpa. Eu chamei sua atenção. Certo. Respondeu qual pergunta, doutora? O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Certo, não estou entendendo. Repente. Pode continuar, por favor. Repente. Eu sou obrigado, ó, desculpa. O senhor não é obrigado, mas se o senhor não fizer isso, o senhor, a audiência, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado. Eu estou à disposição, inclusive, para esclarecer mais fotos que são invergates, que estão no processo. Inclusive, eu vi fotos do gelado, que ele simplesmente foi ajudado e tal, né? E nós tínhamos empresa... Você não está aí, você não está aí, você não está aqui, não está aqui, não? Vou para a doutora. Você vai entrar. Tito. Vamos. Como é que pode, cara? É uma porra de uma mulher dessa, consegue uma aposentadoria compulsória, entendeu? Ela é afastada e fica ganhando salário. É, é isso aí. Doutor, eu desconsiderei o depoimento dessa testemunha, porque faltou com a educação. Se o senhor quer registrar os protestos, eu aceito. E depois o senhor pode recorrer, fica no seu direito. Meu irmão, ela desconsiderou a testemunha porque ela não a chamou de excelência. Você sabe qual é o máximo que pode acontecer com uma juíza que agiu assim durante esta audiência? Sabe qual é o máximo? Receber integralmente o seu salário e parar de trabalhar. Esse é o máximo. Esse é o máximo que pode acontecer. Ficar de férias e receber tudo. Esse é o nosso país. É isso que nós vivemos. Diga pra mim, sim ou não? O meteoro é uma esperança pra você? Viver debaixo d'água é algo que nós precisamos aprender. A pessoa já aprende, por exemplo, criaguelvas. Que nem a beluga debaixo do mar. Dos comunicados. Eu já tô aprendendo. Eu ouço as baleias aqui, eu pego... Deixa eu falar pra vocês, é verdade. Eu pego documentário sobre baleias e como elas falam. Aí eu fico... Que é o único jeito. Morar debaixo do mar, certo? É a única coisa. Os peixes não fazem isso. Eu nunca vi um peixe fazendo isso, certo? Esse é o acerto. E aí você tem esse show de um fariseu canalha como Cogos. Olha só aqui como ele é santão. Ele é o santo da brincadeira. Mandamento. Que ele é um pecaraz contra a castidade. E esse é o mandamento que você, infelizmente, tá violando. Só que tem um mandamento pior do que... Mais importante que esse, você violou. Qual? Você levou o santo nome de Deus em vão. Quando esse desgraçado tá com um crucifixo, um terço na mão, e mente descaradamente e faz com que as pessoas se comportem como um animal e usa o símbolo sagrado do sacrifício máximo do nosso Senhor Jesus Cristo como um palanque político pras imoralidades que ele faz e sabe que faz. Ele não usa o nome santo de Deus em vão, mas tá lá. Tira primeiro... Caralho, olha, cara. Eu acho que Deus, Jesus Christ, deve ter vergonha do Nando Moura, cara. Porque se esse cara aqui é um cristão, eu quero estar bem longe, né? O Kogos, pra mim, beleza. Ele pode ser um cristão, só que por conta da incapacidade dele de se relacionar com mulheres, ele cria essa barreira da doutrina da eclesiástica da Igreja Católica, tá ligado? Tudo isso é igual o Schopenhauer, que escreveu vários livros falando mal do amor da mulherada e do amor porque ele não pegava ninguém. Ele era um velho escroto. O Kogos, ele é isso. Ele sabe que a situação dele com as mulheres é difícil, né? Ele é gordinho, baixinho, zoado. Ele criou esse mecanismo de autodefesa que não deixa de ser ridículo, na minha opinião. Tipo assim, é ridículo, mas eu não tô falando de uma forma pejorativa, não. Porque no fundo, ele não quer isso. Porque ninguém quer isso, no fundo. No fundo, você vê uma mulher bonita que te agrada, né? A mulher te agrada pela beleza, te agrada pela simpatia, te agrada pelo jeito dela, pelas ideias. Você acaba querendo ter alguma coisa com aquela mulher ali. Mas isso daí é um problema dele. Cada um que escolhe ser assim. Não vindo a encher o meu saco, tudo bem. Tudo bem, não tem problema ele ser assim. Mas porra, eu como uma pessoa que quero ver o bem das pessoas, acho que alguém deveria chegar nele e dar uns tapas na cara dele. Falar, filhote, acorda, cara. Caralho, o dia que tu conheceu uma mulher maneira, que vai, caralho, fazer você crescer junto com ela. Porra, não tem coisa melhor. Você quer isso. Você quer isso. Todo mundo quer isso. O ser humano se mexe por causa disso. Se não fosse isso, o ser humano ia ficar deitado eternamente em blessispêndido. Se não fosse isso, o ser humano não ia ter criado computador, não ia ter ido à lua, não ia ter criado videogame. O ser humano fez tudo. O homem fez tudo pela mulherada. Esse é o resumo da humanidade. E o cara quer ir contra a humanidade. Tudo é isso aí. Tudo para comer alguém. Tudo se resume a isso. Eu acho o Kogos um maluco extremamente inteligente. O cara é uma enciclopédia, entendeu? E a única forma de você ganhar do Kogos, em qualquer debate, se você entrar no debate com ele, você só consegue vencer ele. Você fala assim, aí, aí, tu dito que não come ninguém. Aí tu ganha dele, entendeu? Só assim. Você só consegue ganhar dele assim. É a fraqueza dele. Agora, ele poderia ser um cara que sabe pra caralho e parar com essa babaquice e arrumar uma porra de uma mulher, né? Porra. Mete um shape ali, corta essa porra desse cabelo aí de anjo do caralho. Porra. E muda, deixa de ser um meme. Porra, a internet, cara, é o lugar onde o maluco mais merda do mundo pode ser o cara mais pica. O cara nunca pegou ninguém a vida inteira e o cara dá curso de como pegar mulher. O cara é um fudido, fudido que nunca trabalhou na vida e dá curso de como ficar rico, milionário. Aí, tipo assim, você pode ser o cara mais pica e tu resolve ser um meme? Não, deixa o cara, não tem problema. Eu tô falando pro bem dele, porra. Na minha opinião, ele precisa. Isso faz mal pra ele, cara. Faz mal pra ele, tá na cara. Quem precisa mudar é esse lixo do Nando Moura. Cara, o Nando Moura, quando chegar o meteoro, ele vai ser o primeiro a ir pro inferno. E vai estar todo mundo assim, caralho, mas eu pensei que eu que ia, que ele me mandou. Aí o capeta vai falar assim, não, 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 é ele que vai. Porra. Eu ficava só rindo aqui com o meu trident na mão. Só rindo, filho. Vendo ele condenar a galera pro inferno. Mal sabia ele que ele ia ser o primeiro a sentar no tridente do capeta de satangôs. Pode até ser que a galera que ele condenou vá depois. Mas o primeiro é ele. O Nando Moura falou que o Lion da Central acompanha ele porque o Lion fala o poste mija no cachorro. E foi o Nando Moura que popularizou isso no Brasil. É pior que a mesma. Eu nunca tinha ouvido falar nessa porra antes do Nando Moura, não, mano. Eu acho que foi ele mesmo que popularizou. Vamos lá. Tira a primeira trave do teu olho, gordo, canalha. Quando? Quando você praticou uma blasfêmia contra uma santa da igreja. Me deixou mais chateado de tudo. Você viu minha camiseta? Infelizmente, infelizmente eu fiquei extremamente indignado, chateado quando você usou uma camiseta blasfemando contra a memória de uma santa da igreja. Isso é muito mais grave do que a exposição que você tem no olho infanto porque você está fechando o seu coração à graça de Deus. A sua chance de ter uma graça de arrependimento diminui muito se você blasfema contra uma coisa santa. Qual que era a camiseta só para... É uma camiseta da Joana Dark com aquele corte que apareceu com o meu. Coitada da Beissola, não sabe nem o que as coisas são, o que as coisas santas são. Agora, eu tenho certeza, pense aqui comigo, se um imundo como Paulo Cox estivesse com o exército dos ingleses contra os franceses, ele seria o primeiro a gritar queime na fogueira esta puta bruxa! Tenho a certeza disso! Estive... Você vendo? Você vendo? Eu acho que... É, o Nando Moura também, ele também, ok, né? Eu sei que eu não faria isso! Mas, porra, se eu bem conheço, assim, pela internet esses dois, eu não sei, faria. Eles fariam isso? Não sei, não sei, cara. Dois fanáticos, né? Mas não sei se fariam. O Nando Moura faria se a Joana Dark tivesse votado no mito, o Nando Moura faria. Aí, ok, faria. Aí, faria. Mas tira o mito da equação. O mito não tava lá na época da Joana. O Kogos faria pra dar exemplo. Pô, cara, eu tipo assim, eu acho que tudo que é exagero é doido, cara. Tipo assim, o Kogos é exagerado. Essa porra que o Nando Moura faz aqui de ficar julgando os outros é exagerado. Eu acho que se as pessoas tentassem ser mais parecidas ou ter atitudes mais parecidas com que aquilo que pregou Jesus Christ o mundo seria melhor. Amar é o próximo como a ti mesmo. Custa. Ou pelo menos respeitar aí o próximo. Custa. Só precisava de um mandamento. E tipo assim, as pessoas acham que sabem de Deus, que sabem o que Deus pensa, o que Deus criou. Pô, olha, cara, eu respeito as pessoas que pensam assim. Eu nunca discuto com ninguém sobre isso. a pessoa pode vir falar, 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 eu ouço, não falo nada, não discuto, mas muitas vezes eu vejo nas atitudes que as pessoas não fazem aquilo que elas pregam. Bom, vamos lá ouvir o Nando Moura. A cara dele de caralho, ele tá condenando, ele tá condenando, a cara dele. Porra, vai condenar. Vai condenar os dois, vai condenar o Beluga e até o Shad. Vai condenar até o Shad Hernandes pra o inferno. Vagabundo, canalha, que se agacha, que perverte os seus valores, os seus princípios, que deveriam ser pela religião que ele arroga ter para si, imutáveis, essenciais e imutáveis. Ele perverte esses valores para transformá-los em um palanque político patético e arrogar, arrogar para si uma santidade que ele não tem. Ou tu acha que tem santidade um cara que fala que vamos armar as crianças, esse cara merece um tiro no meio da cara, dar um tiro no meio da cara de um filho da puta desses, hein? Desgraçado. E aí tá aqui, ó. Olha, eu acho que tem gente que merece um tiro no meio da cara. Todo assassino merece um tiro no meio da cara. depois de sofrer 70 anos definhando na cadeia. Todo assassino merece. Isso aqui é nojento, cara. Isso aqui é nojento. Um vagabundo, canalha desses, que levou ao resultado que nós tivemos no Brasil por causa da sua loucura no meio da rua, vestido de templário, gritando para que as pessoas agissem como animais no meio de uma pandemia que seifou mais de 700 mil vidas. Esse desgraçado, ele se acha no direito. e tudo que tá aqui, inclusive para os espectadores. Então, de chegar e começar o podcast, ele vai aqui, ó, fazer a reza dele. Vocês repetem. Ó. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Ah, aí você reza. É a reza, ele decorou toda a reza. Isso aqui é aquele cara que não tem intimidade nenhuma com Cristo, com o Senhor. Ele sabe, ele decora. Ele é muito... O Hernando Moura tem intimidade com Cristo, mano. Imagina o bate-papo do Cristo com o Hernando Moura. Pega leve aí, filho. Pega leve aí, que tu tá queimando o meu filme até, né? Porque até queima o filme do cara, né? Do religioso. Ele sabe de todos os dogmas, ele sabe de todas as regras certinhas, mas a intimidade, a convivência com Cristo é absolutamente nula. e o que ele entende da religião são... É aquilo que se pode decorar, é aquilo que se pode repetir, é aquilo que pode... É aquilo que o Mário Ferreira dos Santos, um dos mais importantes filósofos, diz. Assim, ele como o desgraçado da Casparola, é religião de fachada, são os fariseus modernos. O cristianismo realmente é uma religião que parte da sabedoria através do amor. Quer dizer, é uma religião do amor. Bem entendida, é lógico. Nós quando falamos de cristianismo, nós temos um cristianismo bem entendido. Mas não é um cristianismo que se entende por aí. Isso não tem nada que ver. Pensa que o cristianismo é rezar, fazer orações, rezar e camisa, cumprir as suas emoções. Não é nada disso. O cristianismo verdadeiro é outra coisa. que não tem intimidade nenhuma com Cristo, mas arrotam, arrotam uma virtude. Cara, a religião, na minha opinião, ela foi criada para que as pessoas tivessem algum freio. Porque senão, ninguém ia viver a Deus dará. Ninguém ia matar, estuprar, fazer a porra toda. Foda-se, não vai acontecer nada. Então, o cristianismo, ele é muito importante para que as pessoas entendam que deve haver um respeito e que elas devem se espelhar em bons exemplos. E a espiritualidade de cada pessoa é uma coisa que só diz respeito a você. Você pegar e ficar julgando o cara que você é mais religioso do que ele ou um é mais religioso do que o outro. Pô, que coisa horrível, cara. Eu tenho certeza que se Jesus Christ existisse, ele ia ter vergonha, Donando Moura. Mas ia ter muita vergonha. Se as pessoas não conseguem respeitar as outras pessoas, não conseguem respeitar que as pessoas pensem diferente, que as pessoas tenham escolhas diferentes, as pessoas nunca vão respeitar a religião. Isso aqui é o Donando Moura desrespeitando a religião do Kogos, achando que ele é mais cristão do que o Kogos. Caralho, prossegue, esse prossegue aí foi foda, hein, Bruno? Pô, tu escreveu zoando esse prossegue aí. Pô, não é possível. Se sair escrevendo prossegue assim, tu vai direto para o inferno. Falso aqui, não carregam em nenhum momento. uma porra tetola brunheira dessa, sabe? Tetola brunheira dessa aqui. Aí tá lá. Enchei o coração dos vossos fiéis. Enchei o coração dos vossos fiéis. E acendem neles... Isso é uma cena patética, cara. Isso é uma cena de blasfêmia. Isso é uma cena... É uma cena de terror mesmo. Acendem neles o fogo do vosso amor. Enfiei, Senhor, o vosso espírito. Daqui beluga, belugona, que fala que tem que sair... Que acha legal sair com as prostitutas e tudo mais. Daqui bem solo da praia. Se rindo. Caralho, o belugão... O belugão defende pegar prostituta. Agora eu quero que vocês prestem atenção numa parte importante. Veja um só. Ela tinha um mercadinho. Ela... Isso aqui é ela falando da mãe dela. Ela tentava fazer outras coisas. Essa parte aí foi foda mesmo, cara. Essa parte aí foi foda. E aí eu quis fazer algo diferente. Entendi. Você acha que, sei lá, esse seu lado empreendedor, marketeiro, também da sua mãe? Você chegou a falar pra ela sobre isso? Eu quero chorar aqui. Eu acho difícil. Eu quero falar muito sobre isso. Tá bom. Desculpa, tá? É que eu não falo muito sobre esse podcast. Não, então tá bom. Desculpa. Nada. Eu vou estar rezando o meu quarto depois. Eu não sei o que essa menina passou. Eu não sei o que essa menina passa. Mas Santo Agostinho, que também vivia na maior esporra, na maior putaria, chegou um momento em que essa carapaça de lama que ele criou pra si era dessa carapaça que ele se orgulhava. Ele se orgulhava de estar no lixo, na lama. E em algum momento da vida dele, ele viu o quanto isso o afastou de Deus, o afastou de Jesus Cristo. E ela, ao falar da mãe nesse podcast, não aguentou, chorou. Por quê? Porque toda a carapaça, toda a máscara que ela veste de, ah, não tô ligando pra isso, tá aqui, não sei o que lá, meu OnlyFans, tá etc. Quando ela falou da mãe, essa máscara caiu. E Cristo faz o que nós... Isso aí é verdade, cara. Isso aí é verdade. Nós nos enxerguemos como aquilo que somos. Quanto mais ele joga luz em cima daquilo que somos, mais nós vemos o quanto nós, todos nós, somos caídos, pervertidos, porque todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. e é tão patético um podcast como esse que você vê esses canalhas aqui, né, um se orgulha, não, aqui eu prefiro gastar aqui com a minha garota de programa, tal, não sei o que lá, o outro usando o texto na mão pra mentir. Todos esses canalhas estão mais afastados de Deus do que uma menina dessa daqui que pode se arrepender daquilo que fez, que pode entender o mar de lama e de merda que ela mesmo, ela mesma se meteu e que não adianta você ganhar 500 mil reais por mês, não adianta você ter a grana toda do mundo se você perde a sua alma no processo. Ó, Nando, eu também acreditava nisso, mas depois do que eu me ouvi, não, gosta, gosta, ela gosta. Processo. E esses vagabundos que arrogam para si a santidade e falam em nome do Senhor, eles estão mais próximos do inferno do que você pode imaginar, muito mais próximos do inferno do que a senhora Peiçola do Privacy. Senhor, mas não falamos o teu nome? Não falamos em teu nome, Senhor? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno preparado por diabo. Caralho, maluco, eu tô ficando com medo do Nando Moura, cara. Uã! Caralho, quando ele começa a falar assim, cara, meio em... Caralho, filho, ó, ele já tá parecendo um Henrique Cristo. Daqui a pouco o olho dele começa a pegar fogo. Meu Berol, sou crente em Jesus, protestante, gosto MT de você, ouro por você e também pra que Jesus se revele a você, TMJ. Valeu, tamo junto, cara. Agradeço pelas orações sempre. Eu também rezo muito pelas pessoas que eu gosto, cara. Todo dia antes de dormir eu peço saúde, paz, sabedoria, principalmente saúde. diabo e pelos seus anjos é o que Cristo vai falar. Precisa, faze-se de merda, é, tá? No juízo final. Apartai-los de malditos. Caralho, olha, Leandro Moura, eu acho que se tu topasse com Jesus Christ, ele ia te dar uma cotovelada na boca. Sério mesmo, eu acho que ele faria isso. Essa é a primeira agressão de Jesus Christ. Porra, não dá não, filho. Como é que pode, cara? É, ele ia querer ensinar em Jesus. cara, se Jesus voltasse hoje e falasse, pô, voltei. Deus chega pra ele lá e fala, filhão, os caras estão blasfemando lá. Volta lá. Aí ele ia falar, não, beleza. Mas como é que eu vou fazer hoje em dia? Pra não, volta lá e, pra tu pegar essa galera mais nova, volta lá e crie um canal no YouTube, a galera gosta de YouTube. Ah, beleza. Porra, Leandro Moura ia condenar ele, filho. Ia cancelar ele, ia querer explicar a Bíblia. Puta que o pariu. Caralho. Não, o nego ia massacrar Jesus. Se Jesus volta hoje, nego ia massacrar Jesus. De novo. A história da Bíblia é uma história tão incrível e tão bem feita que ela se repete over and over again. É atemporal. Barra a baixo sempre ganha. É. Eu tinha ficado com pena dessa beissola, mas, é, ela... Depois vocês procuram essa porra aí. Eu não sei qual é o nome da parada, mas é ridículo. Agradeço a todos. desculpem as brincadeiras aí. Não quero ofender a religião de ninguém, mas é só isso aí. Respeitem as pessoas. Mais Jesus Christ, menos Nando Moura. Tá perdoado. Vocês que vão tudo pro inferno. Vão ficar lá junto com o Cerro da Estrela ouvindo o solo de guitarra da Pandora 971 até o fim da eternidade. Pandora 666. Fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho